salve família estamos iniciando mais um episódio do quadro reflexões eterno aprendiz dia a dia com expulsion inscreva-se no canal para acompanhar todos os vídeos desta série e todos os outros conteúdos aqui no canal manhã do dia 22 de setembro regozije se israel no seu criador salmo 149 versículo 2 tenha um coração alegre o cristão mas tenha cuidado para que sua alegria tenha sua fonte no Senhor você tem muitos motivos para alegrar-se no seu Deus pois pode cantar com Davi Deus que é a minha grande alegria alegre-se porque o Senhor reina porque Jeová é rei regozije-se porque ele se assenta no trono e governa todas as coisas todos os atributos de Deus deveriam tornar-se um novo raio na luz solar de sua alegria o fato de ele ser sábio deveria nos alegrar por conhecermos nossa insensatez o fato de ele ser poderoso deveria nos fazer regozijar nós que trememos de fraqueza ele ser eterno deveria sempre ser motivo de alegria quando sabemos que secamos como a relva ele ser imutável deveria perpetuamente nos render uma canção considerando que nós mudamos a cada hora ele ser cheio de graça transbordante dela e o fato de sua graça nos ser dada em aliança que nos limpa nos mantém santifica a perfeiçoa nos leva a glória tudo isso deveria nos fazer regozijar nele esta alegria em Deus é um rio profundo até agora tocamos apenas a margem conhecemos pouco de suas torrentes claras doces e celestiais mas a profundidade é maior e o fluxo mais impetuoso em sua alegria o cristão sente que pode deleitar-se não apenas no que Deus é mas também em tudo que ele fez no passado os salmos nos mostram que o povo de Deus em tempos antigos tinha o costume de muito refletir nas ações de Deus e de compor canções acerca de cada uma dessas ações então que o povo de Deus agora recite os feitos do senhor que contem seus atos poderosos e cantem ao senhor porque gloriosamente triunfou e que não deixem jamais de cantar pois conforme novas misericórdias fluem até eles todos os dias sua alegria pelos atos amorosos de providência e graça do senhor também deveria ser demonstrada em contínua ação de graça alegrai-vos pois filhos de sião regozijai-vos no senhor vosso deus e você eterno aprendiz o que tem achado dos novos vídeos aqui no canal gostou desse vídeo vai acompanhar o conteúdo se inscreve no canal curte esse vídeo e compartilha e não esquece de clicar no sininho para ser notificado todas as vezes que tivermos vídeos novos na descrição desse vídeo você também vai encontrar esse e outros livros de charles random espuljam caso deseja adquiri-los até o próximo vídeo tamo junto família vadipada o tchau o o Tchau.